Oi pessoal da Motosport, um recadinho pra vocês. Neste domingo a Motosport vai estar com o stand lá no Superbike Brasil pra quarta etapa do campeonato. Nós vamos estar com o stand ali na área dos box. Pessoal, vale muito a pena ir assistir e vale a pena ir lá passar a nossa stand. Nós vamos estar com preços e promoções imperdíveis, tá? E nós vamos levar aí os melhores produtos. Vai levar da Inez, vai levar da Showway pra você conhecer. Quer conhecer o nosso reizinho? Quer entender o porquê eu falo tão bem desse capacete? Passa o nosso stand que eu vou explicar ele especialmente pra você e aproveita ainda e ganha um brinde aí pra quem é fã da loja, tá certo? Então eu tô te esperando domingo no Superbike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Procura lá o stand da Motosport, tá certo? Valeu pessoal, tô te esperando. Tchau!